Então, a diferença de uma mulher que tem uma diástase abdominal para uma que não tem e ela quer melhorar a barriga é só os detalhes técnicos da execução de um abdominal ou de um exercício para abdômen. Não tem segredo, não tem nada de mais, não tem nada de diferente. Dependendo do grau e dependendo do nível de condicionamento da mulher, talvez ela fique restrita a alguns exercícios. Mas isso também acontece com qualquer outra mulher que nunca fez exercício. Então, por exemplo, uma mulher que nunca fez exercício, ela tendo diástase ou não, ela vai ter muita complicação para fazer o abdominal tradicional que eu mostrei na aula de hoje. Por quê? Porque vai exigir muita força da coluna, geralmente ela está acima do peso, então vai ter uma dificuldade, independente dela ter diástase ou não. Então, você com ou sem diástase precisa passar pelo mesmo processo que toda mulher passa, que é o quê? A progressão dos exercícios, um aumento na dificuldade progressiva dos exercícios, uma adaptação e aumentando a dificuldade para que a região fique mais forte e você resolva esse problema. Então, não tem muito segredo, não é por você ter diástase que você vai se tornar especial ou tem alguma coisa especial que você precisa fazer. Não, você só se torna obrigatoriamente uma mulher que precisa fazer exercício para fortalecer a região do abdômen porque ficar sentada no sofá, infelizmente, não vai melhorar essa condição. Então, a única diferença que você com diástase tem, para quem não tem, é que você precisa do exercício. E uma mulher que não tem, talvez ela possa enrolar, pode empurrar por mais algum tempo, mas você que tem, precisa. Então, você só precisa de progressão, só precisa o que todo mundo faz. Precisa começar com calma, com cuidado, saber executar os exercícios que, com o passar do tempo, com a paciência, como eu falei lá na primeira aula, os resultados vão aparecer. Tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro. Beleza?